Vão descer em Barbie as sapatilhas mágicas Barbie, ela dança um balé mágico Quando a Barbie dança com as sapatilhas mágicas, ela vira uma estrela do balé No ponto de fadas de balé Com suas amigas e o belo príncipe Estrelando um lindo balé Ela é duas em uma Barbie e as sapatilhas mágicas, o mundo mágico do balé Barbie e a Mattel, a gente cria, você imagina